Uma criança de 11 anos foi mais uma vítima de estupro aqui na capital. O caso foi na Zona Norte e a polícia suspeita que o padrasto da menina tenha cometido o crime. Ele está foragido. A criança de 11 anos de idade deu entrada aqui no hospital e pronto-socorro Delfina Aziz por volta das 9 horas da manhã. Mas meia hora depois foi transferida para o pronto-socorro da criança na Compensa Zona Oeste aqui da capital. Segundo informações da polícia, a criança mora aqui no Viver Melhor na Zona Norte da capital. Hoje pela manhã, a mãe que está grávida saiu de casa para fazer o exame do pré-natal. O padrasto se aproveitou da situação e cometeu o crime de estupro. Mesmo assustada, a menina de 11 anos decidiu ir à escola. Mas quando estava dentro do ônibus, alguns passageiros perceberam o sangramento e levaram ela até o colégio. Assim que chegou na escola, a menina ainda arrumou uma desculpa dizendo que tinha se cortado. Mas os professores estranharam a situação e chamaram a polícia. Ao tenente aqui da área, a criança disse que foi vítima de estupro. E ainda afirmou que as irmãs também já sofreram na mão do padrasto. O diretor da escola que trouxe a menina aqui para o hospital. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente investiga o caso. E na noite de ontem, o corpo de uma criança de 4 anos de idade foi encontrado na Marina do Davi, na Zona Oeste aqui de Manaus. A suspeita é de que o menino tenha caído no rio. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado e fez as buscas até às 6 horas da tarde, mas não encontrou a criança. O corpo só foi encontrado às 10 horas da noite por populares. A polícia também investiga esse caso. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Um dos 39 foragidos do Centro de Detenção Provisória, na BR-174, foi morto ontem na Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. Agora já são dois detentos assassinados e outros dois recapturados. Outras informações com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. Mike Felipe de Souza, de 25 anos, foi morto com 6 tiros na noite desta quarta-feira, dentro do Centro Social Urbano, na Compensa 2, Zona Oeste da capital. Segundo a polícia, Mike é um dos 39 foragidos do Complexo Penitenciário Anísio Jubim no último dia 2. Ainda de acordo com a polícia, a vítima ainda chegou a trocar tiros e morreu do local. Mike tinha em posse R$ 400,00 em espécie, além de uma identidade falsa com o nome de Carlos Augusto Sá de Oliveira. Este já é o segundo detento foragido que morreu. Do total, apenas dois foram recapturados. A polícia continua com as buscas dos outros 35 foragidos. Eu volto com você aí no estúdio. O coronel Rubens de Sá, que era subcomandante-geral da Polícia Militar, assumiu hoje, interinamente, o comando da corporação no Estado. A decisão veio depois do decreto assinado nesta quinta-feira pelo governador José Melo. Rubens de Sá permanece no cargo durante o afastamento do coronel James Frota. E um projeto quer incentivar o consumo de pescado na merenda escolar nas escolas estaduais da capital e do interior. 8% de todas as espécies de peixe de todo mundo se concentram aqui no Amazonas. O consumo médio chega a 60 kg de pescado por ano. E os benefícios do peixe são muitos. O peixe é uma carnezinha branca, um terro de gordura menor, rico em fósforo. Então é bom, é bom para o desenvolvimento da criança e de todo mundo. E é por isso que o prato preferido do amazonense não podia ser outro, peixe com farinha. Combinação que faz parte da merenda escolar. Nesta escola estadual estudam crianças até 11 anos e os profissionais não abrem mão de uma boa alimentação para os alunos. O cardápio, por exemplo, muda todos os dias e as crianças comem peixe pelo menos uma vez por semana. A princípio, logo que o peixe foi inserido na merenda escolar, teve um pouco de rejeição. Nós fomos aprimorando a elaboração deles, a coxão deles, fomos elaborando até que nós chegássemos a... Não chega a um consenso de todas as crianças gostarem, até porque tem uns que comem muito peixe em casa. Eu gosto muito porque eu já como lá em casa, nunca estrago comida aqui na escola. Qual peixe que você mais gosta? O peixe eu gosto. Eu gosto de qualquer tipo de peixe. Você come peixe em casa? Como? É? E sabe dizer qual peixe que você mais gosta? De tambaquinho. Qual peixe que você mais gosta de tambaquinho? Porque ele tem um gosto espetacular. E para potencializar o consumo nas escolas do Amazonas, foi lançado nessa semana o projeto Peixe Brasil. O projeto tem um objetivo de promover a discussão e instrumentalizar as equipes que são responsáveis por oportunizar a inserção do pescado na merenda escolar. 356 escolas do interior e 226 escolas da capital já recebem o peixe como item obrigatório no cardápio da merenda escolar. Os desafios do projeto são baixar custos, ampliar a oferta na alimentação dos alunos, além de criar pratos atrativos. Um pescado frito, um pescado ao molho, um pescado cozido. Então você tem uma característica no projeto de apresentar um pescado de uma forma diferente, a preparação de uma forma diferente, para que a gente possa aumentar a aceitabilidade. E na hora do preparo é preciso ter muita atenção. Tem filé de peixe, tem o picadinho de peixe com farinha, que todo mundo gosta, né? Então é uma festa. A gente procura fazer um suquinho para acompanhar. Então as crianças aqui, no dia que é peixe, é uma festa. E agora à tarde, uma audiência pública na Assembleia Legislativa discutiu o futuro da rodoviária de Manaus. Uma mudança de endereço voltou a ser cogitada. Durante a audiência, deputados e órgãos públicos discutiram sobre os problemas da única rodoviária da capital. A falta de administração e a necessidade de reforma foram os principais assuntos. Sinésio Campos, autor da audiência, falou sobre o projeto de ampliação e o novo espaço do terminal. Entendemos que esta área é uma área que tem a possibilidade, numa área lateral, que também é do governo do estado, que está sendo utilizada pelo município, que possa ampliar, pelo menos para aumentar o número de estacionamentos, uma melhoria para os permissionários. Já a SMTU defende que a rodoviária seja integrada ao Terminal 6, na Zona Norte, que ainda não foi construído e não tem data para entrega. Para que a gente possa fazer uma nova rodoviária e que essa rodoviária seja integrada ao sistema de transporte urbano. Por isso, a gente propôs aqui fazer uma rodoviária junto ao T6, que é na Tor 4. De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos, 20 mil pessoas passam por mês aqui na rodoviária. Está perigoso. Eu vim para cá, mas meu filho veio me acompanhando, porque eu não tenho mais nem coragem de vir sozinha. A limpeza, bem, mas assim, para quem vem de longe, às vezes vem só o mesmo que o dia da passagem, a gente tem que pagar banheiro, que eu acho um absurdo, na realidade. E assim, a estrutura da rodoviária em si, tempo de chuva, mas antes de ficar lá fora do que aqui dentro, porque aqui dentro chove mais do que lá fora. O local era administrado pelos próprios permissionários, que tiravam do bolso para garantir a manutenção. Depois da audiência, ficou decidido que uma empresa deve assumir a responsabilidade. Então, a preocupação nossa é com o nosso permissionário e com a nova rodoviária, quem vai administrar. O nosso interesse é que esse diretor que está aí, esse presidente da SNPH, que fique, porque é uma pessoa que ouve as pessoas na hora de conversar e tem entendimento com a gente. Até lá, os turistas que vierem para assistir aos Jogos Olímpicos vão se deparar com esse cenário. O Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. Legenda Adriana Zanotto